FBI Distribuição Grupo Paris Filmes Versão Brasileira BKS Guerra da Tríade FBI Meu nome é Ken Tongue Eu tenho prova suficiente para processar o Sr. Robson Eu quero falar com o seu chefe Um momento, por favor Sr. Tongue Meu nome é Mark Horton Obrigado por suas informações sobre o Sr. Robson Não precisa agradecer Eu só estou querendo a recompensa Se suas informações puderem mesmo Pôr Robson na cadeia A recompensa será todinha sua Além disso, você tem que garantir Que eu poderei sair da América em segurança Isso não é problema Onde está? Estou em Queens Road nº 3 É uma casa abandonada Manda os seus homens para cá De pressa Manda os seus homens para cá Fui Amém. 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 Foi a maior dificuldade te encontrar, mas não precisa ficar com medo. O Sr. Robson disse que se você devolver a fita, estes diamantes continuam com você. E nós garantimos que vai sair da América em segurança. Vocês acham que eu sou burro? Se eu devolver a fita, vocês me matam. Acha que se não quiser falar, não vou achar onde você deixou a fita? Acha que não consigo fazer a fita agora? Está disposto a falar agora? Você é durão. Está disposto a falar agora. Eu te dou um enterro decente se você falar agora. Cadê a maldita fita? Fala logo. Fala logo. Sou do FBI. Larguem as armas. Não soltem ele. arrependimento o barco do psíquico? Fala logo. Você está bem? Estou. Pegue a garota. Eu vou pegar Tom. Está certo. Depressa. Depressa, anda. Estou. 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 Alô. Sr. Shikamura? Um momento. É pra você. Quem fala? Ken Tong. Então, está em Hong Kong. Como conseguiu? Tenho os meus meios. Andei sabendo que você se meteu em alguma encrenca. Nenhuma pergunta. Pode me ajudar a vender os diamantes? É, claro. Claro. Não vamos falar por telefone. Vem à minha loja. Alguém vai te encontrar. Estou a caminho. Espera por ele. Johnny, deixa as garotas em paz. Eu não estou paquerando ninguém. São elas que me perseguem. Estamos aqui para prender um tarado e não para molestar as garotas, seu idiota. Eu só estou fazendo uma pesquisa para ver como é que funciona a cabeça do tarado. Sai do meu caminho. Oi, meu bem. Pesquisa, não é? Oi, desculpe o atraso. Você sempre se atrasa. Já estou acostumando. Até logo. Se manca, cara. Você não é nenhum galã. Só vive sonhando. Sai dessa. Ah, é? Se mexe. Volta para o seu trabalho. Romeu. Posso ajudá-lo, senhor? Agora não. Sim, senhor. Ei, você aí. Parado. Passou a mão na moça. Ah, socorro, tarado. Não, não. Você é aquele sujeito ali. Está vendo aquele ali? Eu vi mexer com a moça. Eu vi. Parado aí, tarado. David, pega ele. Ei, para aí. Para aí. Fica quietinho. Ei, quem é você? Eu sou da polícia. Vem comigo. Vamos, cara. É um bandido. Olha, não tenha medo. Não se preocupe. Eu estou aqui. Estou aqui para proteger. Eu sou um bom rapaz. Olha só, eu sou... Você é um grande sem vergonha. O que disse? Eu vi você passar a mão nessa moça. Passar a mão? O que é que você está dizendo? Ah, vocês da polícia acham que pode acusar qualquer pessoa, não é mesmo? Eu vi com meus próprios olhos. Você tem uma testemunha? Eu? Eu sou testemunha. Eu também vi esse homem tocando nessa moça. Não se mete nisso, sua... Bruxa, vovozinha. Onde foi que eu a toquei? Bom, você... você tocou no... Fala logo, onde foi que eu toquei? Tocou no seio dela. Boa! Vocês da polícia são mesmo uns analfabetos. Você acha que tem seio, é? Fique sabendo que suas mulheres têm seio. Homens têm tórax. Ei, amiguinho, olha a educação. Eu não sou mal educado. É uma questão de bom senso. Agora escuta, você está abusando de mim, é? Claro que não. Aparentemente você é um homem. Ah, é isso que eu estou dizendo. Pronto! Como todos estão vendo, ele é um homem também. Então eu não molestei ele, ou não é? O que vocês acham? Sou culpado ou inocente? Sou inocente, é claro! A polícia está pegando no meu pé. Estou sendo acusado falsamente. E o meu bom nome está em jogo aqui. Já posso ir embora? Acho que se enganou. Não é, moço? Toma aqui a sua peruca, boneca. Sai de cima de mim, seu tarado! Não, 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 não. Não está atacando você, não, 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 senhora. Não ataquei, não. Não, não, não foi isso. Não, calma, minha senhora. Me desculpa, não foi isso, não. Mas isso parece que você é um tarado. Não, não, não. Todo mundo viu que você é um tarado. Vamos embora, cara. Nada disso. Eu não molestei a moça. Ei, moça. Moço, eu gostaria de saber por que está vestido de mulher. Então o senhor pode nos acompanhar até a delegacia. Você é testemunha. Mas sabe... Nada, vamos embora. Não é justo, estou por aqui. Eita porra. Tem a ver com o FBI? Pessoalmente, eu não quero saber quem é esse tal de Kent Tong. Mas o chefe já deu as ordens. Então nós temos que cuidar bem desse camarada. Eu não falei pra você tomar banho a semana passada. E mais uma coisa. Deem comida a ele e tudo o que ele quiser. E deixem o cara ir aonde ele bem entender. Até o dia em que o FBI chegar aqui, isso compete a vocês dois. Vocês são responsáveis pelo bem-estar... Nós dois? Isso mesmo. Foi o próprio Kent Tong quem indicou vocês dois. Mas chefe, ele é um monstro. É. Ei, cuidem bem dele como se ele fosse sua própria mãe. Protejam como se fosse a sua esposa. Tratem ele como uma namorada. Sim, senhor. É, senhor. O senhor engraxa muito bem os sapatos. Mas é claro. Se eu não engraxasse bem os sapatos, não estaria aqui hoje. Vão trabalhar? Sim, senhor. Sim, senhor. Obrigado. Daqui pra frente... É, pode deixar. É, pode deixar. Faltinho. Ei, moça. Moço, por que escolheu a gente, hein? Porque eu gostei de vocês. Vai, anda logo. Toma isso logo. Vambora. Quero um pouco. Para com isso. Vamos embora. Vamos. Bom, carregue a sua mala. Ah, carregue pra mim, fortão. Carregue isso aí. Recebi informações de que Ken Tong está em Hong Kong. Ainda podemos pegá-lo. Eu quase o peguei da última vez. Da última vez, você adotou o procedimento errado. Tem que usar os canais apropriados e me obedecer. Pode ser difícil. Tudo aconteceu muito depressa. Então, você acha que pode prender todo mundo sozinha e a gente fica aqui de braços cruzados? Não foi isso que eu disse. Você tem que saber que o FBI é uma unidade disciplinada, sem heroísmo. Sim, senhor. Entra. Chefe, está na onda da entrevista que o senhor marcou. O jornalista está esperando o senhor lá fora. Tudo bem, tudo bem. Já que você conhece bem Hong Kong, o chefe resolveu mandar você buscar Tong. Essa é a sua passagem. Obrigada. Eu liguei para o bar, mas disseram que sua irmã não veio trabalhar. Obrigada. Olha, eu vou tentar por conta própria. Ei, ei, ei. Não pode ir sozinho. O chefe nos deu uma ordem. Ir a todo canto com você. Então fique onde está. Pode tocar em mim, mas seja carinhoso. Para com isso! Pode tratar de esquecer esse papo. Não estou interessado. Que mentirinha. Ele vive passando a mão em mim. Imbecil. De que lado você está, hein? Muito bem, rapaz. Se está com tesão, acho melhor fingir que está menstruado. Vocês dois aí vão parar com esse romance? Está amassando meu blazer. Se encostar em mim de novo, eu te arrebento. Ah, vocês dois aí tem que parar com esse romance. Espera, está bebendo a minha água. E o que interessa de quem é a água? Não tem medo de pegar a AIDS? AIDS? Se você está com AIDS, ele é que devia estar morrendo de medo. Seu idiota. Não sabia que a água transmite AIDS com facilidade? Escuta, você não está com AIDS, não é? Você não sabia? O FBI está correndo feito louco atrás dele porque ele era o amante que morava com o Rocky Hudson. Rocky Hudson? Quem é o Rocky Hudson? Um cara que morreu de AIDS. Esta água é minha. Eu tenho certeza. Qual é, cara? Encarei a realidade. Nós somos grandes amigos e eu não queria ver isso acontecer com você. Contudo, o que passou, passou. Então o jeito agora é assumir. Já chega, já chega. Esse copo é meu. Eu não me enganei. É meu, é meu. Fica frio. Saberemos daqui a sete anos. Sete anos? A culpa é sua. Por que você não me disse que estava com AIDS? Por que você não perguntou? Qual é? Não precisa ter medo. Sete anos é muito tempo. Até lá já descobriram a cura. Agora eu vou ao banheiro. Fique de olho nele, hein? Obrigada. Mais nada. Obrigada. Pois não. É, e então você gostou do jantar? Oi, por favor, onde fica o banheiro, hein? É lá. Eu achei delicioso. Por que eu? O que foi que eu fiz? Não é possível. Escuta, eu preciso ir ao banheiro. Você vai comigo? Vai você sozinho. Seu namorado já está lá. Você não quer ir comigo? Não, vai logo. Não toque em mim. Por favor, vai. Então posso ir sozinho? Vai embora, eu te imploro. Então, meu amor. No dia da sua folga, nós vamos jantar fora e depois ao teatro. O que acha? Eu vou até comprar os ingressos. Tchau, tchau. É seu amigo? É, um gato, né? Ei, cadê a mocinha? No banheiro. Como deixou ele ir sozinho? Qual é, cara? Eu já bebi água dele e se eu fosse com ele, ele acabava me estuprando. Eu estava brincando. A água nunca transmitiu o AIDS. Vamos pegar o cara. Mas, afinal, por que esse pânico? Se não acharmos a prova e ele escapar, vamos ser rebaixados. Socorro, socorro. O que é que foi? Dois homens querendo me matar. Diz que dois homens. Onde estão esses dois homens? Estão ali. FBI. Calminha. Polícia de Hong Kong. Polícia de Hong Kong. Queremos esse cara. É mentira. Eles não são do FBI. Eles só querem me matar. Calado. Você vem com a gente. Opa. Por que não vamos até a delegacia e resolvemos tudo isso lá? Vamos. FBI. Mandem nossas lembranças ao seu chefe, o Sr. Robinson. Robinson? Ah, sim. Pode deixar. Escuta. Esses caras são falsos. Está na cara. Vamos dar uma lição a eles? Vamos. Ei, ei. Isso é nosso corpo. Quer que eu te levo para o hospital? Eu estou legal. Cuidado. Cadê ele? Fugiu por ali. Pare. 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 Vamos. Ei, ei. Para aí. Ei, polícia. Pare. Pare. Ei, espera aí. Ele está fugindo. Ele bateu no meu táxi. Fui embora. Por favor, faça alguma coisa. Vamos fazer agora. Chame a polícia. Se vocês se dizem policiais, acho que a polícia de Hong Kong não é boa como dizem. Não souberam nem distinguir se eles eram agentes do FBI. Pois a gente descobriu. Mesmo usando o terno preto e insígnias falsas, conseguimos descobrir que eram impostores. Isso mesmo. Quando descobrimos que estavam mentindo, íamos prender eles também. Bom, teríamos prendido eles, mas eles tinham um carro para fugir. E agora, eu te pergunto, como sabe a diferença entre impostores e agentes de verdade? Como? É simples. Eu vou ensinar agora vocês dois, está bem? Em primeiro lugar, eles não usam roupas caras. Os agentes são simples e tentam parecer pessoas comuns. Em segundo lugar, o pessoal do FBI malha e é muito musculoso como eu. Se fossem do FBI, seriam expulsos por serem muito gordos. E em terceiro lugar, vocês... Tudo bem. Já pode parar. Agora, Cindy, quando chegou aqui, você disse que era agente do FBI, certo? Mas como vamos saber se você é impostora ou não? Dave, Johnny, descubra o empregando método dela, se ela é mesmo uma agente do FBI. Mocinha, sua roupa se encaixa na descrição. É bem ridícula. Mas a roupa de baixo pode ser bem cara, isso a gente não sabe. Então, podia tirar a roupa para a gente examinar? Hum? Hum? Agora, se você é musculosa ou não, aí não sabemos. Vamos ter que apalpar. Parem com isso! Não estamos na América, você está em Hong Kong. E além disso, você está nesse momento na sala de um superintendente-chefe que não está gostando do seu comportamento. Agora me diga logo, qual é a sua função? Agente do FBI. Então você é chefe do FBI. Vou perguntar mais uma vez, qual é o seu cargo? Inspetora. Então, agora todos sabemos. Você é inspetora e eu sou superintendente. Agora o que eu quero saber é... Nos Estados Unidos, o que é que fazem com uma pessoa que não respeita os superiores? Desculpe, senhor. Hum, agora melhorou. Pelo menos está me respeitando. A polícia de Hong Kong é famosa por sua eficiência. Nós somos os melhores da Ásia. Mas eu soube que na América, o policial só costuma emitir uma ou duas multas de trânsito por semana. Enquanto aqui em Hong Kong emitimos uma média de pelo menos quatro em uma hora. Agora, nós vamos prender esse tal de Kentong. E depois, pode levar o elemento. Obrigada, senhor. Mas sabe é que eu... Não diga mais nada. Agora vá ali e escreva o número do seu telefone. Eu te aviso quando tivermos informações. Agora saia. Sim, senhor. Arrasou, chefe. É isso aí. Calados. Vem uma ordem a vocês dois e os dois falharam. Se não acharem ele em cinco dias, os dois voltam a dar batidas na praia. Entenderão? Sim, senhor. Fora daqui. Onde é que a gente vai achar Kentong? Eu ainda não sei. Escuta, e se a gente usasse cão de caça pra parejar os hotéis? Isso não vai funcionar. Ei, você não telefonou pra irmã dele? Para. Como é que eu vou me lembrar do telefone? O que foi que a pessoa que atendeu disse? Magic Bar. Ora, então vamos lá. Ah, sim. Puxa, tem tanta gente aqui. Como é que nós vamos achar a May? Claro, a gente pode perguntar, não é? Ei! Ei, com licença. May trabalha aqui, não é verdade? Então vamos perguntar a uma garçonete. Ei, moça, venha cá. Duas cervejas, por favor. Ah, sim. Não tenha tanta pressa. Temos que conversar primeiro. Conversar o quê? Por exemplo, se essa tal de May for bonita, eu interrogo ela. Mas se ela for muito feia, você interroga. Ei, por que tudo isso? Só estamos trabalhando. É isso que interessa. Use a cabeça. Se conseguirmos fazer amizade com essa moça antes, quando for preciso nos ajudar, é bem provável que ela nos fale onde está o irmão, certo? Ainda está vigiando, hein, Crenco? Me dá o telefone. Toma. Magic bar. May tongue, por favor. Um minutinho. Telefone para May. Foi uma grande ideia. Alô? Ela é sua. Toma. Pega. Alô, May? Ela não trabalha mais aqui. Não está aqui. Não trabalha mais aqui? É. Eu não entendi. Será que o Kent mentiu para a gente? Obrigada. Ei, May. Ligou um homem aqui te procurando. Será que era o cobrador? Ah, eu não sei. Disse que você se admitiu. E se ele vier aqui, estou preocupada. Ah, que isso. Não esquenta. Olha só, escuta aqui. Não se esqueça. Se alguém me telefonar, diga que eu fui embora, certo? Ah, então está legal. Obrigada. Ei, tem mais copos? Ei, querida. Duas cervejas aqui. Espera um minuto. Estarei aí daqui a pouco. Ela é o meu número. Isso é o que você pensa. Tenho um cervecinho para você. O que foi? Olha ali. O que ela está fazendo aqui? Vai estragar tudo. Escuta, o que vamos fazer, hein? Por favor, finge que é meu namorado. Ei, quem você pensa que eu sou? Moço, por favor, precisa me ajudar. Eu estou numa encrenca. Acho que não, viu? Eu acho que sim. Como pode ser tão insensível? De quem você está comigo? Aqueles três homens ali. Que três homens, hein? Ei, senta aí. Não queremos que eles nos vejam. Mas por quê? Vocês também devem dinheiro a esses homens? Não, mas você deve, não é? David, mãoz a obra. Espera. Não se esqueça. A garota está aí, está vendo? Eu sei. Eu sou tão esperto quanto você, cara. Eu não diria isso. Olá. Oi. E o seu parceiro? Onde ele está? Ali. Eu admiro muito os policiais de Hong Kong. Vocês perdem de vista um suspeito que escapa, mas ainda encontram tempo para sair e se divertir. Não é bem assim. Nós estamos trabalhando. Trabalhando? É claro. Dê uma olhada ali. Está vendo aqueles três homens? Nós estamos seguindo eles. Eles conhecem Ken Tong. É? Então por que não interrogam eles? Hong Kong não é igual aos Estados Unidos. As informações aqui não são grátis. Nós temos que pagar. Vocês pagam pelas informações e quanto? Eu ainda não sei. Eu vou ter que perguntar primeiro. Espera aqui, tá bom? Espera aí. Sr. Man? Sim. Já tem a minha atenção. O que você quer? É, 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 bem, bem, bem. Olha, olha. Sr. Man, senta, senta. Primeiro... Bem, eu soube o que o senhor empresta dinheiro. Eu estou precisando de dois mil dólares. Você é um estranho. Tem fiador? Isso não é problema. Eu tenho uma garota. Ela pode ser minha fiadora. Ali, olha. Olha ali. Está vendo? O que a torna tão valiosa? Bom, para começar, ela é americana. Isso aumenta muito o valor dela, hein? Ah, já sei. Escuta. Ah, escuta aqui, olha. Eu tenho uma sugestão. É, 50% já me serve. Mas eu tenho que perguntar para ver se ela concorda, né? Mil dólares, tá bom? Tudo bem. Então, hein? Que tal? Bem baratinho. De jeito, hein? Olha, escuta aqui. Eu sou um empresário muito honesto, hein? Antes de pagar, você vai dar uma olhadinha nela. Ei, chefe, vale a pena dar uma olhada. Isso mesmo. Vamos lá. Vamos dar uma olhada. Vamos? Aqui. Vamos, vamos. Assim. Vem cá, vem cá. Agora eu vou apresentar para vocês. Esta é a Cindy. Este é o Sr. Man. Oi. Muito prazer. Ele está querendo conversar com você. Tudo bem. Qual o seu preço? Bom, agora eu já vou indo, hein? Eu vou deixar vocês sozinhos. Tchau, tchau. Então, você vale mil dólares, hein? Mas sua pele é tão áspera. Vamos ver. Que tal fazer por um pouquinho menos? Não sei do que o senhor está falando. Quem pensa que sou? Prostituta. Prostituta, eu? Você vai bater no meu chefe. Peguem ela. Peguem ela. Ninguém me chama de prostituta. Você fez um bom trabalho, hein, cara? Viu só, use a cabeça. Nunca mais me chame de prostituta. Você está bem, chefe? Eu sou bem. Pegue aquela piranha. Está bom. Sou piranha. Te encontrei. David. Não gosto de você. Me desculpe. Me desculpa. Perdão. Vamos. Vamos. Agora que sou encrensada mesmo. Ei, espere por mim. São os dois tiras. É aqui que você mora? É. E muito obrigada pela sua ajuda. Ora, não foi nada. Eu te vejo de novo? Que negócio é esse? Eu nunca mais quero ver você. Você se machucou? Abra a porta, por favor. Ai, me desculpa. Como está o seu dedo? Está legal. Acho que quebrou, mas tudo bem. Vem comigo. Eu posso fazer um curativo na minha casa. Está bom. Ei, o que vai fazer agora? O que você acha? Qual é? Talvez a gente encontre mais pistas lá dentro. Vamos? Ei, o que está fazendo? O que é que tem a inserir em tiras? Se estão fazendo coisas com a sua mulher, vai lá pegar eles. Não tenha medo deles. E se ela for só a sua namorada, você devia ir conversar com ela. Se os tiras te matarem, eu serei tua testemunha. Esquece. Vamos embora. Ah, qual é? Aproveita enquanto você pode. Vou te contar. Se eu fosse você, dava uma surra nos dois. Sentem um pouco. Eu vou pegar alguma coisa para você. Obrigada, hein. Ei, David. Vê se acha alguma pista por aí. Certo. Olha só. Ela é a cara do irmão. Mas é claro. Eles são irmãos. Toma cuidado, por favor. Desculpa. Está legal. Ei, o que está acontecendo aí? Ah, nada. O David derrubou uma coisinha aqui. É, não foi nada, não. Pega o número. Para o seu uso pessoal, não é? Vai logo. David. O que está fazendo? O que está fazendo? É a minha correspondência. Eu estava olhando. É que eu coleciono os selos. E este aqui... Eu não sabia que você colecionava. Bom, se você gosta mesmo, eu dou para você. Obrigado, hein. Ei, sua mão está boa agora? Ah, sim, já está boa. Obrigado a si mesmo. Alô? Alô? Você está ferrada. Arranjou esses rapazes para me enganarem. E eu ainda apanhei de uma mulher. Não, por favor, senhor May. Eu não conheço esses caras. Então, por que eles te ajudaram? Quero esses caras daqui a três dias, senão você está ferrada. Ah, meu dedo está doendo. O senhor May quer falar com vocês dois daqui a três dias. E se vocês não aparecerem, eu estou ferrada. O que é que nós vamos fazer? E agora? May, você desligou na minha cara? Não, senhor. Eu pensei que o senhor tivesse terminado. Cadê o dinheiro que você me deve? Não se preocupe. Eu vou pagar tudo em breve. E os juros também. Mais a conta do médico? Sim, isso também. Eu vou pegar tudo daqui a dois dias. Eu prometo. Não se preocupe. Acho bom, senão... Vocês ouviram tudo isso? Agora a culpa é sua. Ah, o que é isso? Não se preocupe. Nós vamos te ajudar. Ah, eu atendo. Aqui é o inspetor David Lee. May Tong agora é testemunha da polícia. Se você voltar a ligar para a minha sala de novo, vou mandar te prender. Será que falei claro? Alô? Ei, espera um pouco. Alô? Alô? É bom, mesmo que eu tenha exagerado um pouco, eu dei o maior susto nesse cara. Ele não vai ligar para você de novo. Não se preocupe com isso. Tudo bem. Depois que vocês forem embora e me deixarem em paz, eu vou poder relaxar um pouquinho. Já está ficando muito tarde. É. Ué, mas ainda... Tchau. Tchau, tchau. Vamos embora. Tchau. Tchau, vou embora. Tchau. É, fazer o quê? Ei, cara. Você não vai transar com ela. Ela é muito astuta e manhosa. Você não tem a menor chance. Acha mesmo que eu vou me dar mal? Pois se engana. Me dei apenas três dias, cara. Você vai ver. Ela vai me convidar para jantar. Precisa fazer o exame da cabeça. Vamos ver. Agora eu vou ligar para o chefe, tá? Alô? Alô, sou eu, chefe. Descobrimos umas coisas que têm a ver com o Kent Tongue. Por exemplo? Bom, sabemos onde a irmã dele mora e não vai demorar para ela nos levar até ele. Então mantenham vigilância 24 horas por dia. Claro. Mas já é meia-noite, chefe. É uma ordem. Sim, senhor. O que foi? O que foi que ele disse? Fica frio, cara. Ele mandou eu seduzi-la. Foi quase isso. Grande talento, chefe. Obrigado. Chefe, o John quer conversar com o senhor. Mande entrar. Sim, senhor. Senhor Shikamura. Queira sentar-se. Não o vejo há muito tempo. Em que posso ajudar? Acho que o senhor já sabe que o senhor Kent Tongue voltou para Hong Kong. Meu patrão gostaria que o senhor nos ajudasse a encontrá-lo. Aqui está a metade do pagamento. Sim, Kent Tongue me procurou. Ele queria que eu comprasse alguns diamantes dele. Infelizmente, não sabemos onde ele está. Mas não tem problema. O que precisamos fazer para encontrá-lo é sequestrar a irmã dele. E aí, David, vai buscar alguns amigos seus. Mande todos virem para cá para me espancar, mas só fingimento. Esse método está ultrapassado. Isso porque as garotas não resistem a um herói. E desta vez eu tenho alguns truques na manga. Ande logo, volte logo. Legal, vai. Não, não. O que deseja? Olha, eu sou da polícia. Temos informações de que vai haver um tumulto aqui daqui a pouco. Tumulto? É, mas não se preocupe. Eu e meus homens vamos resolver tudo. Ah, está bem. Obrigada. De nada. Eu vou dar uma olhada. Certo. Certo. Não, não. 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 Eu sou a minha namorada! Me larga, seu animal! Parou, parou, parou! O David não explicou. Ela está desmaiada. Como é que vai me ver lutar agora? Mata ele! Me matar? Então quer matar um policial, não é? Vamos ver se isso serve em você. Mei! Mei! Seu canalha! Eu quero me matar, não é? Seu incompetente! Vai para o inferno! Vai para o inferno! Não se preocupe. Entendemos. O que está acontecendo aqui? O rapaz da polícia está brigando com aqueles caras. O que é isso? A culpa é toda sua. Seus amigos me atacaram de verdade, cara. Te atacaram? Mas meus amigos estão esperando lá fora. Tem razão. Então quem é esse cara aí? Me ajude a carregá-lo. Mei! 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 Por que está aqui? Dor. Dor no peito. Machucou o peito também? Não. Meu coração dói porque você está aqui. E está machucada. Mas você está muito mais machucado que eu. Precisa ficar de repouso. Eu sei. Divide a cama comigo. Fala sério. É sério. Alô? Sr. Shikamura? É Ken Tong. Ken Tong? Onde você está? Não se preocupe. Estou seguro. Ainda estou com alguns diamantes para vender. Se estiver interessado. Acho que podemos fazer negócio. Está bem. Nos encontramos no depósito Ping Chi às dez. Então até lá. Tchau. Alan? Sim, senhor. Manda um recado para o John. Sabemos onde Ken Tong estará. Sim, senhor. Orlé? Ei, moça. Um homem mandou entregar esta carta para a senhora. E onde está ele agora? Ah, ele já foi embora. Me encontre esta noite. Às dez horas no depósito Ping Chi. Can't talk. Você, busca o vinho. É assim, senhor. Não, senhor. Você disse que Ken Tong estaria aqui. Não se preocupe. Ele estará aqui logo. Ninguém se mexa. Agora larguem as armas. Qualquer movimento eu atiro em vocês. Me dê isso aqui. Vamos? Quem é? É do FBI. Certo. E agora me digam onde Ken Tong está. Você é invasora. Isso é propriedade particular. E daí? Você está preso por tentativa de... mães. Entrega-o. Vamos lá. Não, não, não. E aí Vamos lá. Ah, ah! Desculpe, senhor. Mandou me chamar? Qual é o problema? Estou fazendo um relatório sobre o Kenton. Estou muito ocupada. Fale rápido. Você cometeu vários erros e vou lhe dizer exatamente quais foram. Primeiro, estragou tudo com o senhor Shikamura. Agora ele não pode me levar a Kenton. Segundo, bata na porta antes de entrar. E terceiro, você tem que tirar os sapatos. Não vejo por que deveria tirar os sapatos. E não discuta. Tira. É uma ordem. Sim, senhor. Eu podia te expulsar de Hong Kong. Podia te colocar na lista negra para você sair desse carro. Você não faria isso porque somos amigos. Somos amigos? Eu sou o chefe e você é a tira. Então, como vão sua mulher e seu filho em São Francisco? E a outra esposa no Canadá? Como vai o garotinho? Ei, como você sabe disso? É claro que eu sei. Não esqueça que eu sou agente do FBI. E também sei que você deve se aposentar daqui a dois anos e tem propriedades no Canadá e São Francisco. Contudo, não ganho suficiente para isso. Ei, ei, ei. Aonde é que você quer chegar? Seus negócios são seus negócios. E o meu negócio é levar a King Kong de volta para a América. Mas se você não cooperar comigo, posso ficar tentada a contar tudo o que sei ao meu chefe. E acho que você não gostaria que eu fizesse isso, não é? Está bem, está bem, está bem, está bem. Eu vou cooperar com você. Ei, 2299, me traz um café. Bom, dei vista. E aí Bom, dei vista. Ei, dona, sai daí depressa. Eu vou cooperar com você. Não, não, não. Não, não, não! O que você está fazendo aqui? Estou aqui para te ajudar. Cuidado! Foi! Ah! Oh! Madami? Você está bem? Não, estou mal. Podemos andar? Não, não posso. Não. Chega de palhaçada. Você está ótimo. Me ajude a ir para casa. Parece cansada. Está tudo bem? Estou ótima. Eu não sei onde é que dói. Me diga. Está bem? Eu estou com muita dor no peito e nas costas e nos ombros também. Você foi muito corajoso, mas foi muito perigoso. Mas eu precisava fazer. Eu queria ajudar você. Se eu precisasse de ajuda, eu teria pedido a você. Está bem. Está bem. Eu vou tomar cuidado. Obrigada. Obrigada. Agora pode ir. Espera. Já que estou aqui, por que não me oferece um vinho? Eu sinto muito, mas eu não tenho nenhum vinho. Eu já sei. Que tal um chá? Ei, dona. Eles voltaram. Ele acha que fazendo isso, não vamos saber. Mas ainda podemos escutar. Por que fechou a cortina? Tem algum motivo especial? Isso vai depender só de você. Ei, toma o seu chá, senão esfria. Obrigado, hein? Ei, o que está fazendo? Está tentando destruir a minha casa? Me desculpe. Senta aqui. Claro. Você é tão descuidado, vai destruir a minha casa. Desculpe. O que foi? Seus olhos brilham tanto. São iguaizinhos às estrelas. E seus lábios parecem... São tão sensuais quanto os da Sharon Stone. Eu juro. Está convocando um elenco para um filme? Se estivesse, te daria o papel principal. Ah, está bom. Já chega. Escute, o seu cabelo é tão suave quanto uma cascata no verão. E os seus olhos são tão lindos quanto os de uma vaca. Ah, tome cuidado com o que diz. Ai, ai. Devagar, devagar. Deixa eu admirar suas mãos. Tão lindas, tão macias. Ah, para com isso. Ah! Ah! Tenta não se mexer, senão machuca mais. Peraí, eu vou te ajudar. Oh, ele está atacando mesmo, hein? Morra devagar, senão vai doer mal. Minha moça, ele é impaciente. Eu vou massagear para você. Obrigado. Está melhor assim? Está sim. Oh, bem melhor. Ah! O que foi? Está doendo. Está entrando, viu? Mas está doendo. Mas vai doer mesmo. Entrou quase tudo. Ai não, está sangrando. Não se preocupe, eu já vou tirar. Então tira logo. Não se preocupe, vai acabar logo. Depressa. Não se mexa, senão acaba entrando mais ainda. Está bom, mas não força muito, tá? Oh, me desculpe. Ah, que nada, foi prazer. Ai não. Preparada? Ai. Não adianta. Chupa com mais força. Mas depressa. Ainda não saiu? Quase saindo. Quase. Está doendo muito mais. Acho que está entrando mais fundo. Depressa. Está quase. Quase chegando lá. Já vai sair. Está saindo. É só isso? Tão pequeno. Ei, ei, espera aí. Obrigada. Está doendo? Não. Já passou da meia-noite. Melhor você ir embora. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. David. Você me assustou. Por que está acordado a esta hora? Eu não conseguia dormir, então resolvi malhar um pouco. Ah, moça. O que está fazendo? Eu estou com calor, então estou comendo gelo. Ah. Para que todo aquele equipamento de gravação lá, hein? Quando você foi para o hospital hoje, a madame montou tudinho. Então, o apartamento da May está grampeado. Ouviram a gente? É claro que ouvimos, mas não tem problema. Não pudemos ver nada. Para que isso? O que estão pensando? May estava com uma farpa no dedo, eu estava ajudando a tirar, nada mais. Vocês não acham... Ah, vocês pensaram que estávamos fazendo amor. Não é à toa que ela está comendo gelo. Qual é? David. Esta é a sua chance. Ela está comendo gelo porque está doidinha por você, seu garanhão. Ah, seu... Não perca tempo. Vai que é a sua, garoto. Ei, volta aqui, volta aqui. Não perca tempo. Senhorita Mitchell, seu irmão caiu numa cilada de Kent Tong. Tong chamou o FBI... Não diga mais nada. Eu estou aqui para vingar meu irmão. Ei, por que tem tanto tempo para ficar comigo ultimamente? Eu sou um playboy. Quer dizer que você é jogador? Não, mas eu sou simples, não percebeu? Eu não estou interessado em jogo, mulheres, nem drogas, assim quanto aos negócios. Eu herdei metade de uma loja. E agora eu já tenho cinco. Não acredito em nada do que diz. Vamos, eu quero comprar umas nozes. Sim, senhora. Ei, May, que tal estas nozes? Não, eu não gosto desta marca. Essa é a marca que eu gosto. Ah, eu também, é. Vamos comprar umas bebidas ali. Alô? Oi, adivinha quem é? Acho que é o playboy que foi fazer compras comigo. Isso mesmo. Feliz aniversário. Obrigada. Quer vir jantar comigo hoje? Ah, não posso. Tenho que esperar o meu sócio chegar. Mas playboys não trabalham. Ah, que isso. Eu estava brincando quando disse que era playboy. Eu pensei que soubesse como eu ganho a vida. Eu sou um... Tem alguém batendo. Encomenda registrada. Obrigada. Toma aqui. Ok, obrigado. Obrigada pelo presente de aniversário. Mas eu não te mandei nenhum bichinho de pelúcia. É mesmo? Então como sabe o que é? Na verdade, o seu presente ainda está no meu bolso. Eu sabia que você ia ganhar bichinhos de pelúcia, então resolvi não dar. Ah, que inteligente. É, parece que você estava certo. Foi só um palpite. Ah, o meu sócio chegou. A gente se fala depois. Tchau. Tchau. Oi. Por que você está tão atrasado? Eu não estou atrasado, não. Cindy, eu estava nos preenchendo formulários. Cindy? Não, 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 não. Você não ouviu nada, hein? Querido, pode me ajudar um instantinho. Estou indo. Querido? Quer dizer que você está namorando, hein? Não venha me gozar, hein, cara? Ei, desde quando o seu nome é querido, hein? Ah, chega de palhaçada. Está bem, olha, eu não quero falar mais sobre isso. Ei, espera aí. Escuta uma coisa, escuta, hein? Esta noite eu vou ter que sair. Vou à casa da May para jantar. Enquanto isso, você vai ficar sozinha aqui com a Cindy. Agora, eu vou pedir uma coisa. Que vocês desliguem aquela máquina esta noite e não fiquem escutando. Hoje nós vamos nos divertir. Está legal? Ah, certo, claro. Querida May, feliz aniversário. Estou em Hong Kong. Mas eu estou com problemas e a polícia está atrás de mim. May, seu namorado, Xing, também é policial. Na verdade, é o encarregado do meu caso. Está me parecendo que ele está usando você para chegar até mim. Por falar nisso, montou um posto de escuta do outro lado da rua. Tome muito cuidado. Ah, gostou do bichinho de pelúcia que eu te vi aí? E não se esqueça. Tome muito cuidado com eles. Beijos quentes. Tome muito cuidado com eles. O que foi? Está doente? Bom, não precisa fechar a cortina. Oh, não precisa. Olha, a noite está tão linda. Não precisa. Vamos arejar a sala. Qual é o problema? Parece chateada. Ah, olha, se for aquele senhor May de novo, não se preocupe. É claro. Afinal, você é policial. Policial? Não, não, eu não sou tira. Não seja boba. Toma o seu presente aqui. Aqui. É generoso demais. Bom, o motivo de dar isso a você é para pagar sua dívida. 70 mil? Pensa que pode me comprar com 70 mil? Pois eu não estou à venda. O que foi? Eu não entendi. Para de fingir, inspetor. May, May. Eu não estou fingindo. Eu não sou tira mesmo. Então, o que é isso? Mentiroso. Deixa eu te explicar. Sabe, meu serviço é perigoso e eu fiquei com medo de você não me amar. Continua mentindo para mim? Vem até aqui. Sabe quem está ali? É o maldito FBI. Estão me vigiando. Você acha que eu sou uma criminosa? Ou só gostam de vigiar garotas pelas janelas? May. Preste atenção. Existe um motivo, mas eu não posso te contar agora. Eu sei. Você quer que eu te ajude a achar o meu irmão. Mas eu não vou ajudar a coisa nenhuma, entendeu? Acabou o jogo. Você pode ir embora daqui. Por favor, deixa eu explicar. Tem razão. No princípio, meu plano era esse, mas... Agora, eu me apaixonei por você. Eu... Eu me apaixonei. Mas eu tenho que pegar o seu irmão. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, amém? Eu não acredito mais em você. Vai embora. Me deixa em paz. Se você quer salvar sua namorada, então me leve aqui em tomba. Não me interessa se você é um policial. Posso matar ela se quiser. Esse é o número do meu telefone. Não se mexa. Anda logo. Socorro! Anda! Socorro! Anda logo! Eu devia saber que vocês iam fazer besteira de novo. Mulheres e homens. A gente põe os dois no mesmo caso e veja o que acontece. Mas, chefe, não pode pôr a culpa em nós. Nós não fizemos nada. Quantas vezes eu disse a vocês, vocês são policiais e como tal devem tratar de suas prioridades. Primeiro, ou vocês dão tudo para a sua carreira ou dão tudo para a sua vida amorosa. Não podem misturar as duas coisas. Mas, como assim, chefe? Ou vocês trabalham ou namoram. Ambos, não. Por favor, não desconte tudo neles. Kenton, que é caso da UFBI, eu sou a responsável. Eles não têm nada a ver com isso. Ah, o que é? Você não sabe que a sua responsabilidade é a responsabilidade dele também? E não estou só me referindo ao caso Kenton. Agora ele se ampliou e já virou sequestro, chantagem e agressão. Mas, chefe, o sequestro de Meitong não tem nada a ver com a minha garota. O que você disse? Garota, chefe. Ela. Para daqui! Dou 24 horas a vocês para me trazer Meitong sem salva. Se não trouxerem, pode ir tratar de ir com a sua garota para os Estados Unidos. É só. Até logo, chefe. Esses caras vão me levar para a sepultura. Nem esquenta. Isso não vai adiantar nada. Como é que vamos encontrar o Kenton? Vamos pensar num jeito. Nós devíamos pôr um anúncio no jornal. O que vocês acham? Boa ideia. Vamos. Alô? Aqui é Kenton. Kenton, onde foi que você se meteu? Procuramos você por toda parte. É mesmo? É uma pena. Agora estou em Tung Pontan. Venha se encontrar comigo. Tá bom, espera por mim. Espera que eu estou a caminho. Fica aí, hein? Onde? Tung Pontan. É. Tung Pontan. Amém. 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 Eu não tive uma ideia. Eu vou contar pra vocês. Vamos, querida. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. Vamos. É isso aí. Vamos. Olha... Vamos. Vamos. Fique quieta. May! Você veio aqui pra se entregar? Eu estou aqui. Agora, solte minha irmã. Você trouxe o microfilm? Ele está aqui. Agora, solte. Não está em posição de mandar. Agora que te pegamos, não vamos deixar você fugir. Vamos. Vocês querem morrer? Querem? Soltem ela. Venha. Vamos. Vamos. May. Você está bem? Agora, me entrega o microfilm. Eu vou entregá-lo depois que minha irmã sair daqui em segurança. Vamos. Vamos. Peguem ele. Eu estou com medo. Como está? Tudo bem. Para você. Me dá cobertura. Vem comigo, May. Vem comigo, May. Vai chamar a polícia. Depressa. Toma cuidado. Toma cuidado. Deixa comigo. Corra. Vamos. 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 Levante-se. Vamos. 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 Algum problema? Não. Nenhum, senhor. Leve-os. Sim, senhora. Cadê o David? Cadê? Onde está o microfilm? Onde é que está o David? Cadê ele? Anda. Se abaixa. Você? Vamos. David. 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 E aí, cara? Está doendo? Está doendo? Muito, muito. Mas eu aguento. Se machucou muito? Não. Eu estou bem. E você está bem? Eu estou bem. O que está? Eu vou um pouco? Ah! assim que chegarmos lá. Chega de conversa mole. Vamos levá-lo para o hospital antes que ele morra. Vamos, louco. Vai, Andor. Vai, Andor. Vamos andando aí. Vai, se mexe. Se mexe aí, rapaz. Vai, se mexe. Vamos andando. Senhor? Olha só, o senhor engraxou muito bem desta vez. Além de conseguir capturar Ken Tong, pegou alguns assassinos. Também acabou com uma grande quadrilha de extorsão. Pensa só, Kowloon Tong precisa de um novo delegado assistente. Já está no papo. Entra. Senhor? Então, ainda estão aqui? Eu já vou para o aeroporto, mas antes de partir, queria pedir desculpas por todos os problemas que esse caso trouxe e agradecer ao senhor. Sim, eu tive problemas. Mas daqui para a frente, ele está nas mãos competentes do FBI. Futuramente, se o FBI tiver algum problema semelhante, por favor, não venham nos pedir a gente. Sim, senhor. Então, tchau, tchau. O que está fazendo? O que está fazendo? Eu estou ajudando. Esse cara aqui é ótimo na arte da fuga. Assim, vai ficar bem preso aqui e não vai fugir de novo, certo? A sua chave, madame. Obrigada. Muito bem, tchau. Tchau. Baby? Senhor? Aonde você vai? O meu bem disse... A madame disse que vale a pena conhecer os Estados Unidos. Por que não vai buscar o carro para esperar por eles? Bem, adeus, hein, senhor? Adeus. Tchau. Divirta-se. Kent, não se preocupe. Vou cuidar muito bem da sua irmã. Aqui está a outra chave. Adeus, senhor. Adeus. Tchauzinho. Moça. Moça, eu quero ir ao banheiro. Pode ir? Isso aqui. Eu também vou. Ei, moça, é dos homens. Espera. E agora? Como é que a gente faz? Eu não olho. Eu não posso fazer com você aqui. O que você sugere, então? Hum. 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 Desculpa. Não precisa sair. É o banheiro dos homens. Então, por que está aqui? Ou mesmo que você. Hum. 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 Ei, já terminou? Já terminou? Hum. Que horas são, hein? Estão atrasados. Por que não chegaram? Deve estar chegando. Tomara que tenha fugido. Ei, você me usou. De onde saiu? Entregue o microfilme assim, de quem então? Foi meu irmão que escreveu. Já se vestiu de mulher de novo, não é? Oh, atrevido! De onde saiu? 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 De onde saiu?